Oi gente, meu nome é Tainá e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar truques que estão escondidos no Instagram Stories pra que você possa criar Stories mais divertidos, mais criativos e que chamem a atenção das pessoas que te seguem. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal, 90 vídeos em 90 dias e se você ainda não viu nenhum desses vídeos, tem uma playlist aqui completa com todos os vídeos lá, então corre pra conferir. Desde já eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou com alguma amiga que você sabe que vai gostar de consumir esse conteúdo. Me segue lá no Instagram também, é arroba epifania mkt e sem mais enrolação vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, já tô aqui no meu Instagram, vou ver aqui nos Stories. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma foto aqui desse fundo, tá tudo preto porque o celular tá apoiado na mesa e aí eu vou vir nos pincéis e vou selecionar um tom de fundo. Nessa primeira dica, gente, é só você apertar e segurar, tá? Que muda o tom de fundo. Essa primeira dica que eu vou dar pra vocês é pra você colocar um print ou alguma foto dentro de um celular. Eu uso muito e acho que fica bem legal. Então eu vou vir aqui no meu canal do YouTube, suponhamos que eu queira divulgar um vídeo, vou tirar um print dessa tela e aí eu vou vir aqui também no Google e vou pesquisar iPhone PNG, ou seja, eu quero um iPhone sem fundo pra eu colocar lá nos meus Stories. Aí você coloca o modelo do seu celular, tá? Vou selecionar aqui um iPhone, acredito que esse aqui é sem fundo, isso mesmo. Como eu sei que é sem fundo, gente? Porque tem esses quadradinhos branco e cinza no fundo da imagem, tá vendo? Então só clica e segura, adicionar fotos. E aí, gente, eu venho aqui nas minhas fotos. Primeira coisa, eu vou copiar esse print que eu dei. Então eu vou copiar a foto. Se você não conseguir copiar a sua foto porque você tem um celular Android, você baixa o aplicativo que chama Teclado Swift Key. Através desse aplicativo você vai conseguir copiar e colar imagens aqui no Instagram também, tá? E aí eu venho e colo a imagem. Vou colocar ela bem aqui no meio, centralizada. E aí eu vou vir novamente em fotos e vou copiar agora o celular. E vou colar ele também, ó. Ele já tá aparecendo aqui pra mim, ó. Adicionar figurinhas. Figurinha, né? E aí eu aumento bem certinho no celular. É muito simples de fazer e fica legal, fica diferente, sabe? Eu gosto bastante. Uma coisa que eu acho legal de fazer também é o seguinte, eu vou deletar isso daqui e vou salvar essa foto. Desse jeito. Vou fechar e aí eu vou vir aqui de novo na foto que eu acabei de salvar. Que é essa daqui. E aí eu vou vir nesse pincel, na terceira opção, e vou selecionar uma cor aqui. Eu vou colocar um azul mais clarinho também. Bem parecido com esse azul de fundo. Vou clicar e segurar. Tá vendo que ficou um pouco transparente? Eu vou vir aqui na borracha e eu vou apagar aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso, gente? Quando eu quero divulgar só um vídeo que acabou de sair no ar, né, que acabou de ir pro ar, eu posso fazer isso daqui. Então, eu só apago de uma forma mais certinha pra deixar esse vídeo em evidência e não todos os vídeos. E aí eu vou novamente copiar o celular. Acho que ele já tá até copiado. E vou colar aqui. E aí eu vou aumentar. E prontinho, tá vendo? Que eu não apaguei direitinho, mas se você tiver um pouquinho de paciência, dá pra você fazer um retângulo bem bonitinho, certinho. E apagar somente o que você deseja. Aí eu poderia escrever aqui, ó. Vídeo novo no ar. Aí eu vou aumentar aqui nessa barrinha. Essa barrinha aqui, muita gente não sabe, mas ela tem como você diminuir ou aumentar o seu texto. Então, eu vou deixar assim mesmo. Vou selecionar aqui. Na verdade, eu vou colocar branco e vou selecionar o texto. Muita gente não sabe disso também. Tem como você mudar a cor do texto aqui, entendeu? Então, eu poderia colocar rosa, amarelo, verde, qualquer cor. Vou colocar o azul. E vou diminuir. Então, eu poderia fazer isso daqui. Colocar do lado de fora. Ou invertidinho assim, ó. Invertido não. Na diagonal. Daria também, tá? Então, essa foi a primeira dica. Vamos pra segunda. Agora eu vou selecionar uma foto. Então, eu vou escolher essa foto aqui. E aí, uma coisa que eu acho legal, quando você tem uma foto pessoal e você quer deixá-la um pouco mais bonitinha nos stories, é utilizar esses pincéis. Então, eu vou vir aqui nos pincéis. Vou deixar essa primeira opção mesmo e vou pegar o tom de azul também. Mas eu vou pegar um azul. Na verdade, eu vou utilizar esse... Como eu posso falar? Esse conta-gotas aqui. Não sei se é um conta-gotas. Mas, enfim. Vou pegar esse tom da jaqueta da menina. E vou utilizar ele. E aí, eu só vou passar ao redor dela, tá vendo? De uma forma mais bonitinha. Eu posso deixar mais fino também. Ou deixar mais grosso, se você quiser. Esse tom aqui, na verdade, eu achei que não deu muito destaque. Deixa eu pegar o azul normal. E aí, gente, suponhamos que você seja uma loja de roupa e você quer falar dessa jaqueta que ela está à venda e você vai colocar o preço dessa jaqueta. Eu vou vir aqui nesse azinho e vou selecionar um ponto. Vou escrever um ponto aqui. E vou colocar o tom de azul novamente. Vou aumentar já esse ponto de tamanho e agora eu vou aumentar ele mais ainda. E eu posso colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Quando a gente dá um aumento assim, parece que ele vai ficar feio, né? Que não vai ficar certo. Mas ele fica bem certinho. Qualidade boa. Eu coloco o preço da jaqueta. Suponhamos que ela seja R$199. Então, eu poderia colocar esse preço dentro dessa bolinha que eu fiz. Poderia também colocar mais pra cá, ó. E escrever jaqueta. É porque as pessoas não vão entender, né? Que é jaqueta jeans. E aí, eu vou colocar esse branco mesmo. Vou escrever novamente jaqueta. E vou colocar o tom de azul. Vou aumentar. E aí, ó. Vou fazer assim. Pra deixar com um fundinho. Tá vendo? E eu vou escrever jeans com outra fonte. Acho que é legal você mesclar as fontes, sabe? Então, vou colocar aqui a neon. É, acho que esse azul aqui daria. Dá pra ler. Mas é só pra deixar um pouquinho diferente. Ou eu poderia também escrever jeans com uma fonte normal. E pegar aqui o pincel. Aumentar ele aqui. Deixa eu pegar um tom de azul mais claro. Deixa eu até tirar essa jaqueta, na verdade. Vou vir aqui. Tá com o tom de azul mais claro. Vou pintar aqui embaixo. E eu vou concluir. Vou arredar esse jeans pra cá. Daria pra fazer isso aqui também. É só você usar a sua criatividade. Ter paciência. Pra fazer um story mais bonitinho, tá? Então, dá pra fazer vários stories legais. Bom, agora eu vou selecionar uma foto de corpo. Corpo todo, né? Metade do corpo, na verdade. E eu vou fazer um espiral ao redor do corpo dessa menina. Então, eu vou vir aqui no pincel novamente. E vou selecionar o quarto pincel, que é esse brilhante. Vou escolher o tom de amarelo, que eu acho que vai combinar com essa foto. E só pra vocês verem, tem essa barrinha aqui, tá vendo? Eu posso deixar mais grosso. Que seria assim. Ou posso deixar mais fino. Que seria assim. Eu vou deixar mais fino mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. E basicamente, eu vou só fazer um espiral ao redor do corpo dela. Pronto, fiz um espiral ao redor do corpo dela. Aí, eu vou vir aqui na borracha. E vou começar a apagar algumas partes. Pra parecer que esse espiral tá realmente ao redor do corpo dessa menina. Então, deixa eu aumentar aqui, né? O tamanho da borracha, que tá muito pequeno. Vou ir apagando. E aí, você vai tendo, né? Mais paciência, mais tempo pra poder fazer uma coisa mais bonitinha. Mas fica bem legal. E aí, você pode brincar um pouco com as suas fotos, tá? É só pra dar um tchan mesmo. Aquilo que você anda postando nos seus stories. Agora, vamos pra quarta dica. Vou selecionar essa foto aqui. E essa dica que eu vou dar, tem que ter um pouquinho mais de paciência pra fazer. Primeiro, eu vou escrever uma palavra aqui. Vou colocar felicidade, tá? Então, eu vou escrever aqui a palavra. Só que eu vou escrever letra por letra. Então, eu vou aumentar aqui. E já vou colocar uma cor de fundo. Vou usar uns tons pastéis. Então, eu vou deixar sempre mais clarinho. E, ó, F, E. Vou aumentar aqui também o tamanho da letra. E aí, gente, já escrevi a palavra toda aqui. Eu vou ir arredando. Algumas cores ficaram repetidas. E esse F aqui ficou sem ser no tom branco. Então, eu vou dar um jeito dele ficar branquinho. Vou subir só um pouquinho. Pronto. E aí, eu vou colocar ao redor dessa menina, tá vendo? Não fica bem bonitinho. Eu gosto bastante de utilizar esse efeito também. Eu não tenho tanta paciência. Então, não é sempre que eu faço. Mas, quando eu faço, eu sempre gosto do resultado. Aí, eu posso utilizar aquele efeito da linha que eu falei com vocês na outra foto. E, deixa eu colocar uma linha mais fina. E fazer aqui também, sabe? Pra ficar mais estilosinho, diferente e tudo mais. Isso. Eu poderia também, gente, colocar essas letras todas juntas como se fosse um título, tá? Então, eu poderia vir aqui. E aí, gente. E aí, gente. Aqui são muitas letras, então demora mais. E é como eu falei. Com paciência, vai ficando cada vez mais bonito. Ou eu poderia também, gente, não colocar esse quadradinho no fundo e só colocar a fonte, tá vendo? Eu poderia fazer só assim, ó. Também que daria. E colocar ao redor do corpo, escrever uma frase inteira ao redor do corpo, fica super legal também. Uma outra dica muito simples que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Vou selecionar uma foto dos meus pais, do casamento deles. E aí, eu vou vir aqui no pincel e vou fazer um coração. Muita gente acha que é um gif, que já é alguma coisa pronta. Mas, não. É só teste mesmo e ficar fazendo. Que é o seguinte. Pegar um coração de uma beirada até a outra, tá vendo? E aí, gente. Esse aqui ficou até um pouquinho bonitinho, mas eu vou desfazer. E vou fazendo um até ficar um do jeitinho que eu quero. É muito teste, tá, gente? Eu até hoje faço muitos corações bem feios. Inclusive, esse ficou horroroso. E aí, você vai treinando até ficar do jeitinho que você gosta. Tá? Então, é bem simples de fazer. E aí, eu vou escrever aqui um texto. Tipo assim, é... Sei lá. Dori Claudinei, que é o nome dos meus pais. E aí, eu vou colocar aqui em cima e vou fazer um quadradinho nesse fundo. Eu vou dar só um espaço. Agora, o Instagram já permite isso. Dar vários espaços. E selecionar aqui em cima, tá vendo? Esse azinho. Então, eu vou dar mais espaço. Antigamente, tinha que fazer um pontinho pra isso. Mas, hoje em dia, não precisa mais. Aí, eu vou colocar no tom... Deixa eu pegar um tom da foto. Dessa gravata do meu pai aqui. Vou aumentar. Deixa eu tirar aqui o nome da minha mãe e do meu pai. Vou colocar aqui no cantinho da imagem e colocar o nome deles, tá vendo? Fica bem legal. Eu posso escrever aqui casamento com outra fonte. Essa aqui, por exemplo. Ficaria bem bonitinho também. Tá? Então, fica bem legal. Só você brincar bastante com os stories. E a última dica que eu vou dar nesse vídeo. Mas, se você quiser mais dicas, tem um outro vídeo aqui no canal. Com truques criativos para os stories. Que tem algumas dicas diferentes das que eu dei nesse vídeo. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. E a última dica vai ser pra você compartilhar uma foto que você postou no seu feed. De uma forma mais bonitinha. Então, eu vou selecionar essa foto aqui. E vou vir em adicionar publicação ao seu story. Vou diminuir essa imagem. Deixar ela bem centralizada. E, ao invés de deixar esse fundo azul. Eu vou colocar um fundo de uma outra cor pra dar mais destaque. Então, eu vou pôr um verdinho. Vou clicar e segurar. Pronto. E uma coisa que é muito legal pra deixar os seus stories mais criativos. É utilizar os gifs. Então, vou vir aqui em gif. E vou pesquisar leaf. Que é folha. Eu gosto bastante de utilizar essas folhas nos stories. Acho que fica bem bonitinho. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Colocar ela bem transpassada nos stories. Vou vir em gif de novo. E vou pesquisar tape. Tape eu adoro. Porque parece que a sua foto vira uma moldura. Ta vendo? Então, vou selecionar aqui um tapezinho. Vou colocar tudo branquinho. Que eu acho que vai combinar mais. Aumentei o tamanho. Olha como é que fica bonitinho. E lines. Adoro pesquisar lines também. Vou selecionar essa daqui. Vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui em cima. Aqui em lines também. Tem esse daqui. Esse branquinho. Que eu amo utilizar. Que eu acho que fica a coisa mais linda. E, gente. Eu gosto muito de pesquisar por white também, tá? E aí, ó. Tem uns coraçõezinhos. Dá pra colocar na imagem também. Pra deixar mais bonitinho. Acho que nessa aqui não combinou tanto. Deixa eu ver se tem mais algum outro que eu poderia utilizar. Olha, tem vários legais que eu adoro. Ah, esse coraçãozinho aqui, ó. Pra pessoa deixar o like dela. Tem também, se você pesquisar Instagram. Os likes do Instagram mesmo. Ó. Que você pode colocar na sua imagem. Tá bom? Nessa aqui não vai combinar. Mas é só pra mostrar pra vocês. Que dá pra você fazer muita coisa legal. Muita coisa bonitinha. Tem esse likezinho também. Que dá pra utilizar. Enfim. É só umas ideias pra você, na hora de compartilhar uma foto que você postou no feed. Deixar um pouco mais bonitinho. Não simplesmente compartilhar e colocar um clique aqui, tá? Eu até poderia colocar um clique aqui, ó. Esse tap here. Ele também é bem bonitinho e tal. Eu poderia colocar. Mas essa foto aqui eu não vejo necessidade. Então, opa. Vou tirar, mas... Você que vai brincando. Deixando do jeito que você mais gosta. E acha bonitinho que vai combinar com o seu feed. Bom, gente. As dicas que eu separei pra esse vídeo foram essas. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Que vão ter muitas outras dicas. Não só pra stories, mas pro Instagram no geral. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.